A hora é agora, porque você precisa de proteção, ou melhor, o seu veículo precisa estar protegido. Então vem, vem para a Star Proteção Veicular. Aqui na Rua São Paulo, esquina com a Monsenhor Gersino, tem a Star Proteção Veicular. É uma empresa que está no mercado nacional há mais de seis anos e aqui em Joinville, com esta mega loja comandada pelo Reginaldo e toda a sua equipe há três anos. Bom dia, Reginaldo! Bom dia, tudo bem? Me fale um pouquinho dos benefícios de ser um associado da Star Proteção Veicular. Hoje um associado da Star, ele tem um plano completo, com tudo que ele precisa, entendeu? A partir de um valor super em conta, que é de R$ 76,50. Ele tem R$ 150 mil para terceiro, R$ 50 mil de moral, R$ 50 mil de corporal, tem proteção individual de vidros, né? A partir de 60%. Tem também um guincho, 200 quilômetros de vidro, 200 de volta em caso de pane mecânica, pane seca, pane elétrica. Tem também guincho ilimitado em caso de colisão. Trago o meu veículo para cá, ele vai ser avaliado, vai ser periciado pela equipe de profissionais da Star Proteção Veicular e com parcelas a partir de R$ 76,50, eu vou ter o meu veículo protegido, sem consulta SPC nem Serasa. Exatamente, sem consulta SPC e Serasa, sem burocracia alguma, sem perfil de condutor também, que é muito importante, né? Então, assim, estamos aí de portas abertas para proteger a família João Invinense. A Miss Lene faz parte da equipe de profissionais da Star Proteção Veicular e aqui eu tenho proteção veicular, inclusive, com atendimento ao domicílio. Isso mesmo, nós vamos até a casa do nosso associado prestar todos os serviços que eles necessitam. A Star Proteção Veicular oferece benefícios a partir de R$ 76,50, é sem consulta SPC e Serasa. Isso mesmo, a partir desse valor, o nosso associado tem a proteção que ele necessita para o seu veículo. Star Proteção Veicular fica aqui na Rua São Paulo, esquina com a Monsenhor Gersino, número? Número 1855. Telefone? 999925001. Vem para a Star Proteção Veicular porque aqui o seu veículo vai estar protegido. Vem para cá! Vem para a Star!